Calma, calma, calma que eu vou salvar o porco Ah, ah, peraí que eu saio do shift sem querer Você nunca entrou no shift, você tá sem shift Ó, eu tô fazendo um negócio aqui que não pode falar o nome Ai, meu Deus Não fuma tocha, filho da puta Fuma tocha A gente tá com problema na Amazônia porque os caras tão comendo a Amazônia, mano Ai, cês pô, não, cuidado, cuidado, cuidado Como que fica de shift, p*** E aí, Ali, olha aqui E aí, meu, e aí Ó, tamo aqui no Marecrasto de bloco Manecraft de um bloco, isso aqui é um bloco E isso aqui é o Manecraft, acabou Todo mundo já sabe esse mapa A gente tem que quebrar um bloco, vai spawnar bloco Cuidado, por favor Cuidado, cuidado, expande aí Ó, a gente vai gravar isso daqui inteiramente na realidade virtual Pra provar Antes de continuar o vídeo, eu só queria avisar que eu faço live todos os dias Na buia.live.br Link é o primeiro da descrição, então acessa aí É nóis, valeu Que é tão bom E aí Ai, meu Deus do céu Peguei, peguei Não Ai, ai, ai Você entendeu, você é assim, você entendeu a explicação? É assim que abre, é assim ó Assim Verão? É assim Ó meu bracinho, ó meu bracinho Nossa, que belo bracinho esse bracinho Ai Eu não acredito que você caiu com tudo Eu não acredito que você caiu com tudo Ai meu deus Eu não acredito que ele caiu de novo Pô mano que merda Eu perdi tudo de novo Cuidado com o porco Vai pro lado porco Vai pro lado porco Vai pro lado porco Não porco Calma 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 que eu vou salvar o porco Por que eu saio do shift sem querer Você nunca entrou no shift Você ta sem shift Olha eu ali Eu to no inventario Tô fazendo um negocio aqui que não pode falar o nome Ai meu deus Tô virando de ponta cabeça Vai 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 Aqui aqui outro Não joga não joga Não joga não joga Não joga não joga Nossa senhora hein Ta pequeno aqui pra nós dois Ta bem pequeno Igualzinho minha pica Pequeno demais Você ta dando beijo no porco Você ta louco Ai Ah mano eu to sentado velho Não Água 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 Coloca Água 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 Coloca Coloca Água 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 Tá louco P*** Vai fazer isso cara Coloca aqui no lado aqui ó Isso ui Tira a cara aí de dentro da pedra, por favor. Maravilhoso, meu irmão. Uma tocha, uma tocha. Não fuma a tocha, filho da puta. Fuma a tocha. Fuma a tocha, criança. Criança. Dá uma expandida, dá uma expandida, dá uma expandida. Vou dar expandida, vou dar expandada. Eita, veio o Bud Rock, veio o Bud Rock. É, porque tá trocando, tá trocando. Upgrade. Mano, por favor, para de andar assim, você me assusta um pouco. Ai, ai, construiu no VR. Parece que eu tô construindo na vida real, a realidade virtual é tão legal. É igualzinho na vida real, galera. É, olha o tamanho do porco, olha o tamanho do meu amigo. Por que que você colocou o meio bloco errado aqui? Ah, é, eu coloquei porque eu quis, né, Jorge? Você não me chama de Jorge, Patrícia, essa louca. Ai, caralho, eu coloquei um errado aqui também. Começou, olha lá, julga seus erros, mas não julga seus erros. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. Isso daí sabe o que que tá me parecendo, Ali? O que que tá te parecendo? Você não fica me olhando desse jeito fazendo isso aí, não. Você tá louco? Você é algum tipo de vegano? Eu sou, mano. Eu odeio a natureza. Igual os veganos. Os caras comem a **** da natureza inteira, caralho. Cadê as árvores? A gente tá com problema na Amazônia porque os caras tão comendo a Amazônia, mano. O cara tá comendo pau Brasil. Os caras tão comendo meu pai. Meu pai. Os caras tão comendo teu pai? Tão comendo meu pai, mano. Isso sempre foi um problema. Desde que eu era pequenininho. As pessoas tendiam a comer meu pai. Você tá tão baixo, hein? Você é meio baixo, hein, cara? É só cantar um parabéns. Canta um parabéns pra mim. Parabéns. Eeeeeee! Eeeeeee! Parabéns! Pra você! Pra você! Ai, bati no porco! Não bate no porco! Não bate no porco! Onde que é o bloco? Onde que é o bloco? É esse? É esse aí mesmo. Sai, porco! Vai pro canto, filho da... Para de dar uma bilugada no porco. Ele ganhou o irmão! Ai, calma! Esse aqui é meu! Esse aqui é meu! Ai, 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 ai! Festa! Não olha pra mim não, porco! Fica de bunda! Fica de bunda! Fica de bunda! Seu pervertido, caralho! Porra, só tem eu e tu aqui, caralho! Vamos fazer com nós ou com o porco? Vira aí, porco! Vira aí, porco! Isso é realidade virtual! Ai! Obrigado, Mark Zuckerberg! Sabe qual é a diferença da realidade virtual e da realidade não virtual? É! É virtual! Ai! Peguei maçã! E eu peguei na sua bunda! Ai! A vaca tá em cima aqui do negócio! Sai, vaca! Vai pro canto também! Tem tanto espaço pra vocês andarem se ficam em cima do bloco, menor! Vai, ô bicho do caralho! Vai! Não, não pode falar assim com a vaca, né? Ó Deus! Me perdoa, ó Deus! Traga a nós uma safra muito farta e cheia de uva e uva! Quebra, 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 quebra! Vai comigo! Vai comigo aqui, ó! Ai! Ai! Meu Deus, galinha! Tiquinudos! 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 Caralho! Criança infernoosa! Criança, cê vai ver! Criança, cê vai ver! Criança, cê vai ver curumijar na tua água! Curumijar na minha água! Cê tá louco, porra! Ó a vaca aqui em cima! Sai, vaca! Vai embora! Pronto! Tá tudo brasileiro! Ai! Foi a vaca! Deixa eu chupar aqui a teta da vaca por debaixo! Da porra! Ficou tudo... Meu Deus! Ficou que eu quero chupar a teta da vaca! Vem aqui, vaca! Eu quero leite! Ai! Mais uma vaca! A gente não tem trigo não pra multiplicar elas e vender no Mercado Libre? Não! A gente só tem maconha, mas eu fumei tudo! Por isso que eu tô com fome! Ó! Tô juntando um monte de bloco ali pra depois eu poder pegar e fazer um barulho bem satisfatório! Meu Deus! Quanto bicho que tem aqui, meu Deus! Filho da puta! Ih! Ih! Ai! Tá porra menor! Tá porra menor! Tá porra menor! Tá porra! Pegar de novo! Filho da puta! Ai! Nossa! A gente tem que arrumar um lugar pra botar esses bichos menor! A gente tem que fazer uma casa! Eu vou puxar mais pra lá a grama e a gente coloca isso tudo no... Pra lá ó! Pra lá assim ó! Pra lá! Lá? Lá! Olha lá! É bem pra lá assim ó! Tô um pouco triste agora! Cá a boca velho! Vou pensar! Essa ovelha tá falando m**** até agora mano! Tô com uma vontade de cancelar lá no Twitter! Caraca mano! Esse f*** ovelha! Gente ó! Não tá dando! É sério! Tipo a convenção é difícil! É... Eu acho que o Brasil inteiro tá vendo isso! E não votem em mim pra esse paredão tá? Bota aí na ovelha! Cês... Cês aí que tão vendo esse vídeo cês sabiam que eu sou fake foi chamado para o BBB 2022? Mentira! É só ver o Twitter do Ali velho! Literalmente! Não explana a p***! Eu não tenho mais pinto mano! Ele sumiu! Bom eu tô com fome então eu vou comer uma melancia! Melancia! Pizza! Melancia! Caralho é melancia menor! Não me gosta dessa melancia! Eu não amo.. Não! Nossa! O cara pegou o meu negócio! Cê такое meu negócio! Coloca aqui! Coloca aqui! Não! Coloca aqui! Não! Eu vou matar o porco! Eu vou matar o porco! Coloca aí... Não! Mate o porco! Calma, calma, eu errei Eu errei, eu errei Eu errei, eu errei Errum, errum, errum Não faz escolha Calma pai, calma pai, você tá bêbado pai Para velho Ai, caralho Aí ó, nossa, sou igualzinho Um Pai Bêbado de verdade Outra galinha Você sabia que o meu pai come mamão com as sementes? Ele não tira as sementes, fica aquele cambada de sementes no meio do mamão, ele pega com colher assim, ó. Hum, sementinha de mamão. Aí, ó. Yes! Agora a gente só tinha que colocar alguma coisa pra conseguir sair também. Eu sou o dono destas terras. É porra nenhuma. Cala a boca. Cala a boca você. Cala a boca você. Cala a boca você. 133 bloques. Tá escrita aí. Vou se cala a boca você. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Olha aqui, então. Olha aqui, então. E aí, cara. Você tem um gingado? Eu tenho. Você tem um gingado das vozes que eu tenho? Você tem um gingado das vozes que eu tenho? Você não tem esse gingado aqui, ó. Ó, ó, ó.